Líder na preferência dos consumidores, a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida pelos brasileiros. E para atender este público, o que não falta é variedade no mercado. São quase 17 mil produtos registrados no país. Tem pra todo gosto. Tudo vem do amadurecimento do seu paladar, né? A gente começa tomando as pilsen, as cervejas mais tradicionais do Brasil, um país tropical. E à medida que a gente vai viajando, a gente vai tendo acesso a novas opções de degustação, a gente vai ampliando um pouco o nosso paladar. Primeiro porque eu bebo em quantidade menor, é refrescante do mesmo jeito, como uma pilsen, né? E eu bebo mais pausadamente, porque eu aprecio mais a cerveja. É uma questão de ocasião. Eu gosto da IPA por ser uma cerveja mais encorpada e você tem que beber em menores quantidades, você aprecia mais o líquido. Mas como a gente vive no Brasil, um país que é muito quente, né? O clima tropical, eu acho que também o chope tem muito o seu momento. Clara, escura, forte ou mais suave. Aqui tem opção para todos os paladares. Mas para que esta cerveja que é produzida aqui chegue ao consumidor, é preciso que o produto esteja registrado no Ministério da Agricultura. E a partir deste ano, todo esse processo de registro será 100% digitalizado. A cervejaria ou a indústria de bebidas vai inserir a sua solicitação de registro de produto e vai ter automaticamente o seu certificado de produto deferido. Esse movimento de desburocratização, ele tem dois aspectos, né? Por um lado, a gente está liberando os nossos fiscais de uma análise documental, né? Para atuar em loco. E por outro, a gente está dando agilidade para quem quer registrar o seu produto. Este estabelecimento em Brasília produz 11 tipos de cervejas. São 50 mil litros por mês, todas registradas no Ministério. O proprietário acredita que com a modernização no processo de registro, a linha de produtos pode aumentar. As pessoas costumam dizer que a cerveja artesanal é uma moda e não é uma moda. Isso é uma tendência sem retorno. Esse processo de regulamentação da cerveja, de você tirar o registro de cada cerveja, a partir do momento que isso passa a ser ágil, uma coisa rápida, eu não tenho dúvida nenhuma que vai aumentar bastante o número de rótulos e vai ser uma coisa muito boa para o mercado. Com certeza quem ganha a consumidão. Para ter uma fábrica e autorização para produzir a bebida, as exigências e normas continuam as mesmas. A facilidade vem para a segunda etapa, que é o registro de cada variedade de cerveja que será vendida. Atualmente o fluxo de registro de produtos é definido como o estabelecimento apresenta a formulação, a denominação, a marca do produto que ele resolve fazer. E os fiscais nas superintendências, nos serviços técnicos, nos estados do Ministério da Agricultura, irão avaliar essa composição em relação a essa denominação, essa marca e vão conceder ou não esse registro.